Grande o Zé Sua, Senhor Jesus Grande o Zé Sua, Jesus, ó Rei da glória De majestade, morou a testar Feito do Pai, Jesus, é Teu vitória E a vitória aos Teus fiéis darás A Te dependo nossa gratidão Grande o Zé Sua, Senhor Jesus Ó Senhor, Te da extravidão Grande o Zé Sua, Senhor Jesus